Nada me prende aqui Vivo longe de ti Quero quebrar a distância Que cada dia que passa É maior Teus olhos soltando a boca Teu jeito de me prender Meus beijos em tua boca A ternura de quem se entrega Sem saber Não, não é nada fácil Viver no seu próprio sonho E acordar enxergado De seu desejo Ajuda-te ver Tu me amaste Como for a calhar Mágico ao encontro do teu amor Deixe-me acordar de seu lado Não me prende lá De seu lado Não, não é nada fácil Não sei viver sem mim Tu és parte de mim Quero quebrar a distância Que cada dia que passa É maior Não, não é nada fácil 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 De seu lado E desanjo Que te vê Como for a calhar Onde é este 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 Que será Nada me prendes Aqui